muito bem galera aqui é José Burgos quero mostrar aqui para vocês na íntegra uma novidade nova para vocês portanto pessoal a gente aqui prospectou telegram nossa empresa fez uma parceria com esse aplicativo por nome telegram que está bombando aí no Brasil inteiro tá bom pessoal vocês clientes que querem facilidade no seu atendimento vocês clientes que já tem o telegram ou você que não tem baixa aí o telegram tá bom porque vocês vão ser atendido pelo telegram automaticamente olha que beleza vocês vão ter um atendimento em tempo real ok portanto quando você entrar aí no aplicativo telegram vocês vão ver aí uma lupazinha aqui ou ela tá aqui não sei onde ela tá você tá vendo agora e acompanhando o vídeo vocês vão ver aí vocês podem escrever algo agora aí em tempo real escreva aí Borgos telegram tudo junto automaticamente vai ter uma pessoa um robô olha que beleza vai ter Alexia linda e maravilhosa atendendo você agora aperte um para o catálogo aperte dois para tirar suas dúvidas aperte três e assim sucessivamente e eu vou tá muito feliz porque vai tá entrando dinheiro a galera você vai estar ganhando dinheiro você vai estar mais triste comigo não vai estar reclamando comigo que vai estar tudo redondinho automatizado tá bom pessoal então tá aí ó o mel na chupeta só o filé da maionese portanto faça seus pedidos tiver alguma dúvida veja direitinho aí veja reveja o vídeozinho aí que vai tá aí só o filé para vocês tá bom é o mínimo que a gente tá fazendo a gente tá estruturando tudo isso para atender vocês clientes e parceiro porque demanda eu tenho pessoal eu tenho mercadoria para pronto entrega temos short temos camisa pessoal a gente fabrica até short moletom papuga pessoal de cachorro a gente não perde tempo não agora o que não tá na nossa alçada esse sistema aí meu filho depois dos 30 é só ladeira é só ladeira meu filho então o que acontece o que acontece é o que já aconteceu e é um craquete agora muito obrigado e até a próxima tchau pronto tá bom é o que foi o que foi o que foi pronto 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 pessoal e agora ó já aqui ó é não coloque a a pessoa e a cereja do bolo é essa não coloque lá 97 28 4702 o prefixo 81 porque lá no telegram lá no aplicativo no telegra tá ok lá não pega contato não tá bom lá só pega por nome burgos camisaria mas você vai estar lá por causa da burgos telegram que vai aparecer a logo da nossa empresa se você for colocar lá salvar o contato como salva no whatsapp não vai pegar mas você salva lá é burgos telegram portanto pessoal a gente aqui prospectou telegram nossa empresa fez uma parceria com esse aplicativo por nome telegram que vai estar bombando aí no brasil inteiro tá bom pessoal vocês clientes que querem facilidade no seu atendimento vocês clientes que já tem o telegram ou você que não tem baixa aí o telegram tá bom porque vocês vão ser atendido pelo telegram automaticamente olha que beleza vocês vão ter um atendimento em tempo real ok portanto quando você entrar aí no no aplicativo telegram vocês vão ver aí uma lupa zinha aqui ou ela tá aqui não sei onde ela tá você tá vendo agora e acompanhando o vídeo vocês vão ver aí vocês pode escrever algo agora aí em tempo real escreva aí burgos telegram tudo junto e eu vou tá muito feliz feliz porque vai estar entrando dinheiro a seda você vai estar ganhando dinheiro você vai estar mais triste comigo não vai estar reclamando comigo que vai estar tudo redondinho automatizado tá bom pessoal então tá aí ó o mel na chupeta só o filé da maionese portanto faça seus pedidos tiver alguma dúvida veja direitinho aí veja reveja o videozinho aí que vai tá aí só o filé para você tá bom é o mínimo que a gente tá fazendo a tudo isso para atender vocês clientes e parceiro porque demanda eu tenho pessoal eu tenho mercadoria para pronto entrega temos short temos camisa pessoal a gente fabrica a gente não perde tempo não não coloque lá 97 28 4702 o prefixo 81 porque lá no telegram lá no aplicativo no telegram tá ok lá lá não pega contato não tá bom lá só pega por nome burgos camisaria mas você vai estar lá burgos telegram que vai aparecer a logo da nossa empresa se você for colocar lá salvar o contato como salva no whatsapp não vai pegar mas você salva lá é burgos telegram esse aplicativo ele é prospectado dentro de uma proparoxitana que só pega nomes tá ok pessoal você entendeu então vamos pra frente esse aplicativo ele é prospectado dentro de uma proparoxitana que só pega nomes tá ok pessoal você entendeu então vamos pra frente a gente pronto aí gostou meu meu diálogo mais explicativo que é um proparoxitana vai 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 não vai não vai não vai não vai não é o final objetivo do que é isso meu diálogo o povo vai gostar você vai ver vai 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 o povo aprende sorrindo com a gente sorrindo não como é que diz o meu doutor sorrindo é sorrindo ai jesus eterno então tá bom mas faça isso aí o brasil